Você e a doutora Pamodi, que não deve ter cuidado com o sol? Pamodi, o sol, o que é que traz o sol, o que é que tem é radiação, é ultravioleta. São radiações solares que é ultravioleta A e ultravioleta B. É esse tipo de radiação que o sol emite e que atinge a terra. A ultravioleta A, ele é responsável para envelhecimento cutâneo, para fotoalergias e ele participa também no surgimento de câncer de pele. Ultravioleta B, ele é aquele ultravioleta que é mais intenso durante o verão. Ele é menos na época de inverno, mas no verão ele é muito mais intenso. E ele é aquele tipo de radiação que atinge mais superficial a pele, mas que te provoca queimaduras. E ele que está responsável para câncer de pele.